A gente volta a falar do tiroteio em Vila Isabel de madrugada. Olha, foi uma tentativa de invasão ao Morro dos Macacos. As primeiras informações são de que bandidos do São João tentaram invadir macacos. E detalhe, Fachel, teve bandido correndo para dentro de um condomínio. O morador mandou mensagem para a gente. Desesperado. Desesperado. Jefferson Monteiro ao vivo com mais informações. 4h30 da manhã, isso. Isso que eu ia falar, Silvana. Por volta de 4h30 da manhã, os moradores, muita gente dormindo ainda nos arredores, na comunidade do Morro dos Macacos. O pessoal sendo acordado aí com muito tiro. O pessoal foram muitos tiros. E segundo a gente conseguiu apurar, foi uma tentativa de invasão, então, de bandidos. da comunidade do São João, ali no bairro do Engenho de Dentro, tentando invadir, então, aqui o Morro dos Macacos, em Vila Isabel, que é dominado, então, pelo terceiro comando puro. Os bandidos que tentaram invadir são do comando vermelho, área rival, terceiro comando puro. Nessa tentativa de invasão, então, os bandidos aqui do Morro dos Macacos reagiram. Houve, então, uma intensa troca de tiros. Houve perseguição. Bandido atrás de bandido. Inclusive, essa perseguição de criminoso atrás de criminoso. Se estendeu aqui para a rua onde a gente está, a rua Sérgio Franco. Souza Franco, na verdade. E teve morte aqui, inclusive, onde a gente está. Atrás da gente tem uma pessoa morta. A pessoa foi identificada como André Oliveira Vieira, de 41 anos. Conversei aqui com alguns parentes que estão aqui nesse momento, obviamente, muito tristes com tudo isso que aconteceu. Eles disseram que o André estava passando quando ficou no meio do tiroteio e acabou sendo atingido. Existe a informação também que dentro da comunidade do Morro dos Macacos, pelo menos duas outras pessoas foram baleadas e morreram. A gente observa aqui também que tem viatura da Polícia Militar preservando aqui o local do crime, justamente porque equipes da Delegacia de Homicídios da capital estão a caminho aqui, foram acionadas para fazer, então, a perícia. Então, nesse momento, o clima ainda é de muita apreensão. Policiamento reforçado. Passou um carro aqui para o nosso lado dizendo, Jefferson, há um ano acontece essa guerra entre facções. A gente sofre há um ano. Detalhe, antes de devolver para vocês, como vocês disseram, tem uma imagem aí de bandidos durante essa invasão invadindo um prédio. Olha aí, são dois suspeitos que aparecem ali na área de jardim do prédio. Eles saem do prédio, vão em direção ao portão, eles observam que o portão está trancado e depois pulam o portão e fogem. O policiamento, como eu falei, está reforçado. São policiais, então, da UPP aqui da região, que preservam aqui o corpo até a chegada dos agentes da Delegacia de Homicídios da capital. Clima tenso, clima de muita apreensão aqui em Vila Isabel. Faixão e Silvana. Olha, eu não sei nem o que dizer isso, Silvana, porque, ó, Vila Isabel, tá? Vila Isabel, bandidagem, vamos se esconder no condomínio. Entra! Eu sou nascida e criada em Vila Isabel. Já foi um bairro calmo. Era uma tranquilidade, os bares ficavam abertos até tarde. E aí, agora tem bandido escalando no portão. E foi o telespectador, por isso a gente bota sempre o QR Code, que mandou mensagem cedo falando, ó, 4h30 da manhã, a bandidagem entrou no meu condomínio. Ô, Silvana, você sabe que tem muita gente que manda mensagem, e diz, poxa, mas tá difícil, olha, a gente liga o Bom Dia, é muita notícia ruim. A opção é não saber o que está acontecendo. Essa é uma opção. Não saber. Você para de noticiar e aí faz de conta que está tudo bem. Enquanto isso, a bandidagem vai continuar. Vai vir no condomínio, vai continuar... Trocando tiro à tarde no Maracanã. Bala voando. Baleando uma sargento. Exatamente. Então, assim, a gente tem que dar notícia, porque é importante que a gente entenda o que está acontecendo no Rio de Janeiro.